Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no site oficial do Turbo Binary. Então, eu quero estar dando meu depoimento sincero, meu depoimento muito importante para você. Então, peço que você assista esse vídeo até o final, preste bastante atenção, porque essa informação que eu vou passar para você vai ser de grande importância, para você não estar caindo em nenhum tipo de golpe, não estar jogando seu dinheiro fora e perder a sua oportunidade de estar conseguindo ganhar uma boa grana através desse mercado. Então, para você que chegou agora, que não sabe o que é o Turbo Binary, mas com certeza, se você está nesse vídeo, porque você já deve ter ouvido falar, ele está com grande sucesso no mercado, está estourado, muita gente tendo ótimos resultados com ele. Inclusive, nesse vídeo eu quero estar passando para você a minha experiência, o meu contato com o Turbo Binary. Simplesmente, eu comecei no ramo de opções binárias, achando que era ganhar dinheiro fácil, que era simplesmente apertar um botãozinho ali e outro lá e conseguir estar tendo resultado. Seguia muitas estratégias de YouTube, vídeos aí, passava algumas estratégias e nada dava certo para mim. Nada dava certo. Confesso que eu perdi toda a minha banca, toda a banca que eu colocava lá, eu perdia, entendeu? Então, isso acontece, a gente entra nesse mercado achando que é simplesmente ganhar dinheiro fácil, mas não é. Aí, sempre eu via pessoas tendo resultado nesse mercado e eu ficava pensando, como assim eles estão tendo resultados e eu não estou conseguindo? Então, procurei informações, procurei e saber o porquê que essas pessoas estavam tendo resultados. Inclusive, nesse momento que eu comecei a procurar, por incrível que pareça, apareceu para mim esse mesmo site, o site oficial do Turbo Binary, né? Entrei no site, esse mesmo site aqui, assistiu o vídeo de apresentação. Eu indico que você também assista, que é através desse vídeo que fez eu tomar aí a melhor decisão, tá? Eu tomei a decisão de estar adquirindo aí o Turbo Binary, seguir todo o passo a passo, tá? O curso vai estar ensinando você aí a realmente conseguir lucrar aí através aí de opções binárias, né? Você vai estar conseguindo aí lutar seus lucros aí e poder sair do seu trabalho tradicional. Hoje eu não trabalho mais para ninguém, né? Eu trabalho para mim mesmo e isso é muito bom, entendeu? Isso é gratificante, você chegar ali no final do expediente, não ter que dar satisfação para ninguém, né? O que você fez, né? Que aí no trabalho tradicional a gente tem que estar dando satisfação, você tem que estar cumprindo o horário, entendeu? E com graças aí ao Turbo Binary eu estou conseguindo ter aí ótimos resultados. É um curso sensacional, tá? Não é porque eu adquiri, eu estou puxando o saco do curso não, que realmente se você seguir todas as estratégias que tem no Turbo Binary, é impossível de você não ter resultados, entendeu? Aqui tem depoimentos dos alunos, né? Que adquiriram aí o Turbo Binary, é um ótimo curso. Só que você tem que seguir, né? Todas as estratégias lá. Se você não seguir o passo a passo, você vai estar desperdiçando seu tempo, né? Muitas pessoas adquirem cursos e cursos, mas não colocam em prática. Ficam na esperança aí de ter resultados da noite para o dia, ter resultados, ficar rico da noite para o dia, entendeu? Eu não fiquei rico ainda, mas eu estou aí em busca de ficar assim, mas pelo que eu estou ganhando aí através do Turbo Binary, está bem melhor do que se eu estivesse trabalhando aí de CLT, tá? De CLT aí eu ia estar ganhando aí um salário mínimo com o Turbo Binary, eu estou tirando aí de 3, isso é 3 a 4 mil por mês, entendeu? Isso depende muito aí da forma que você vai estar operando. E com o Turbo Binary aí você vai estar aprendendo todas as estratégias, estratégias de gerenciamento, entendeu? Estratégia aí para você moldar a sua mente, que para você ter sucesso nesse mercado, você tem que ter a mente moldada, tá? E através do Turbo Binary você vai ter todas essas opções. Tem suporte, tá? Suporte aí exclusivo aí com o Fernando Augusto, um ótimo professor aí, tá? Você pode operar aí no sábado, domingo, entendeu? Você não vai precisar de ficar aí analisando o gráfico, né? Ficar ali lendo o gráfico. Quando eu comecei, né? Eu achava que era... Eu sabia ler gráfico, alguma coisa desse tipo, eu não sabia nada, entendeu? Mas através do Turbo Binary você pode estar tendo aí resultados sem precisar de ficar lendo. Isso é tudo automático, entendeu? Vai ser tudo no automático. Funciona pelo celular, entendeu? Qualquer pessoa pode usar. Não precisa de você... Ah, eu não tenho experiência, eu não sei como funciona. Não, pode ficar tranquilo. Eu também não sabia. Eu entrei no mercado simplesmente sem saber, entendeu? E graças aí ao Turbo Binary eu estou tendo ótimos resultados. Se você adquirir ele através aí do site oficial, você tem acesso a esses quatro bônus. Claro, só através do site oficial. Tem muitas pessoas adquirindo ele aí em sites de terceiros, né? E estão aí reclamando. Ah, não funciona. Não estou conseguindo ter resultado. Não recebi aí o Turbo Binary. Claro, estão comprando aí em sites de terceiro. E essa é a dica que eu te dou. Quer realmente ter resultados através do Turbo Binary? Adquira através do site oficial, pessoal. Você tem que comprar ele através do site oficial. Se você adquire ele em sites de terceiro, você vai estar perdendo a oportunidade aí de estar conseguindo ter resultados. Vai jogar seu dinheiro no lixo. Não vai ter resultado. Vai ficar frustrado. Então, eu vou estar deixando para você o link desse mesmo site aqui abaixo, tá? Na descrição e no primeiro comentário. Siga todo o passo a passo do Turbo Binary que sucesso é garantido. Eu falo isso porque eu segui e estou tendo aí meus resultados, beleza? No mais, um grande abraço e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.